Pode vir, agora eu sei, opa, opa, essa cidade vai viver, hoje vai viver, quando o jogueiro chega a passar. Seguinte, ó, tá parado, ó, todo mundo, né, cara? Estope, estope. Ó o seguinte, com exceção, estão afirados. Vocês vão ir na roda. É, os que estão com a rir, a mão, tem que ir fora da roda. Depois que eles faziam a mão, vem pra lá, vem pra lá, vem pra lá, vem pra lá. Nós vamos pôr na roda, todo mundo que tá na roda, vai ficar na roda, tá bom. Aí, ó, tem que sair de bater com a rir, na roda, dentro da roda, dentro da roda. E aí, vem, 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 vem. E aí, ó, vem, 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 vem. Alguém tinha essa foto aqui, porque eu não consegue tal. Inclusive, pela mão de Deus. Gente. Isso aqui é uma foto inédita. Já tá faltando. Tá faltando uma ainda, mas é inédita. Cadê aquele moço, aquela foto, com o tritono, aquela máquina, com o tritono, assim? Ainda vamos virar pra lá, então, um moço. Isso. Muito obrigado. Vocês mandam essa foto pra gente do jogo, arromba a foto, com o tritono, pelo amor de Deus. Vamos virar pra cá? Ô, é isso aí. Vamos virar pra lá. Vamos virar pra cá. Cadê o moço? Cadê o moço? Você que tá aí? Tira aqui uma foto aqui, moço. Isso. O povo eu ensinei. Agora, tem um povo, que eu vou lembrar como é que dança. Esqueceu, entendeu? Esqueceu. Esqueceu. Vem cá você. Vem cá você. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Esse aqui. Aí. Ele não sabe. Ele esqueceu. Vem cá, vem cá, vem cá, você. Você, vem cá, você. Vem cá, vocês quatro. Vem cá. Vai escapar. Vai escapar. Alô. Alô. Microfone. Alô. Alô. Alô, não escapa não, meu. Jesus. Quando a gente convida um caboclo para ir pra roda, porque ele não vai, é duzentos anos de azar. Coloca aí pra você. Vamos lá dançar. Vai representar o caboclo. Um negócio que tem um charlinho. parou gerar. Vai levar. Vai levar. Aí é o seguinte, ó. Aí, pra vocês é o seguinte, não é como eu te ensinar vocês. Vou lembrar, porque está lá no DNA, né? Isso, vem, vem junto. Vem cá. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Chama o bastião ali. Chama o bastião ali, o bastião. Eu sei que você dança. Não, mas... Ligue é o bastião. Como você não sabe, ela dança com o Júlio. Tá, isso. Bolinha, bolinha, bolinha. Verdade, já foi? Gober é bastião. Agora, isso aqui é, vamos buscar os jogueiros, aonde eles estiverem. Porque vocês já são jogueiros, só não estavam no meio. Oh, candongueiro, vai buscar a jogueira, aonde tá? 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 A Cajogueira onde está? 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 A Cajogueira onde está?